Ele se pronunciou rapidamente falando que não era bem o texto, que ele e o Haddad gostariam na íntegra, no entanto, falou da importância da reforma tributária. E ele escreveu, o Brasil terá sua primeira reforma tributária no período democrático, um momento histórico e uma grande vitória para o país. Ele publicou isso agora há pouco. Parabéns para a Câmara dos Deputados pela significativa aprovação ontem e ao ministro Fernando Haddad pelo empenho no diálogo e no avanço da reforma. Estamos trabalhando para um futuro melhor para todos. Bom dia, é o que escreve Lula ali, celebrando de certa maneira. Quem foi o vitorioso dessa reforma tributária? Quem foi o grande derrotado, Josias? Se a gente for analisar o rol de vitoriosos, há muitos. Quando você tem uma iniciativa bem sucedida, a paternidade é múltipla. Ele sempre aparece um pai da iniciativa, mas tem muito vitorioso. O Arthur Lira é um deles, o Lula é outro, o Fernando Haddad, o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Então, os vitoriosos, a lista de vitoriosos é ampla. Obrigado. Obrigado.